Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, tamo junto, tá no ar o nosso pulseira de prata, hein? Vem comigo! Tudo isso e muito mais no nosso pulseira desta quarta-feira, meio de semana. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Salve, salve, simpatia, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, a partir de agora vem informado comigo, Rodrigo Lucas, girando todo o setor policial de Três Lagos, de toda a nossa região, tá bom? Eu tô feliz demais em poder te fazer companhia e que bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que você tá aí do lado da telinha, tá acompanhando a gente pela TVC, canal 13.1, tá no rádio também, na 106,5 aí, tá na boleia dando aquela carona pra gente. Vamos nessa, porque a partir de agora o chicote estala, meu querido. O filho chora é a mãe noê, é a nossa pulseira de prata, na verdade é a pulseira do povão, né? E eu quero, claro, você já sabe, a gente tem um encontro marcado todos os dias, tá? Eu quero almoçar com você, então põe mais um com aguinha no feijão aí, dona de casa, põe mais um pratinho na mesa, que eu quero te fazer companhia nesta quarta-feira. Como eu disse, hoje meio de semana, que seja uma quarta-feira de muita paz, de muita saúde pra você, tá bom? A partir de agora, informação, descontração na sua televisão comigo, Rodrigo Lucas. Nosso WhatsApp na tela pra você participar com a gente, participa, tá aí, ó, 992-34-4539. E tem as nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, claro, você do Facebook tá acompanhando a gente aí na live. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? E olha, o pulseira de prata hoje está imperdível, tem muita informação pra você, segura na cadeira. Nós vamos acompanhar os principais destaques que você vai poder acompanhar no programa de hoje comigo, tá? Polícia Federal apreendeu 35 quilos de cocaína em um veículo. Já, já você vai saber onde é que foi essa apreensão aí. Motociclista morre após se envolver em um grave acidente na BR-158, aqui em Três Lagoas. Mais um acidente com morte aqui na nossa região. Já, já o Henrique Neto traz os detalhes pra gente. E um homem foi preso por porte de arma de fogo após ser atingido pela própria arma. Uma espingarda foi apreendida. Já, já a gente vai trazer essa informação e daqui a pouquinho aqui nos estúdios nós vamos receber um novo comandante do 2º Batalhão que estará falando aí sobre as ações da PM aqui da cidade de Três Lagoas. Tudo isso e muito mais no nosso pulseira de prata que está no ar. E olha, a gente fala sempre aqui no pulseira sobre acidente de trânsito. Vira e mexe a gente noticia aqui que Três Lagoas registrou mais um acidente de trânsito. Infelizmente, Três Lagoas registrou mais um acidente nas rodovias da região. O motociclista acabou perdendo a vida na BR-158. O Henrique Neto está com a gente aqui ao vivo. Vai trazer todos os detalhes. Henrique, conta pra gente o desfecho desse acidente. Infelizmente, né? Um motociclista, um jovem motociclista que acabou perdendo o controle da motocicleta e acabou morrendo nesse acidente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo e amigos do pulseira. É, ele teria perdido o controle da direção e voou por mais de 50 metros, destruindo as placas de sinalização e ainda ali caindo ao solo. Esse acidente foi registrado na noite de ontem, terça-feira, na BR-158, na rotatória de entrada do residencial Montanini, aqui em Três Lagoas. Motociclista de 33 anos, 32, perdão. Ele morreu no local. A motocicleta ficou totalmente destruída. O acidente ocorreu por volta das 23h30, no contorno de acesso ao residencial. O quinto grupamento do corpo de bombeiros militar esteve no local, acionou a Polícia Rodoviária Federal. O serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, também foi chamado, porém o motociclista faleceu antes mesmo da chegada da equipe. A vítima fatal foi identificada como Rafael da Silva Faustino, 32 anos apenas, e que sofreu várias escoriações pelo corpo, apresentando, então, fratura na coluna cervical. Rafael pilotava uma motocicleta com placas de três lagoas, e conforme o registro policial, o excesso de velocidade foi apontado como possível causa do acidente, tendo em vista que a rotatória possui placa de 40 km por hora e regularmente, aí, então, o limite máximo de velocidade e que o veículo pode circular na pista. Os familiares da vítima só ficaram sabendo do acidente durante o trabalho da equipe de reportagem da TVC na manhã desta quarta-feira. O local é escuro à noite e pode ter colaborado com o condutor perder o controle da direção vindo a sofrer esse acidente. Rodrigo, eu quero abrir aqui um parênteses também nessa reportagem por conta do celular da vítima, e segundo o boletim de ocorrência, eu estava vendo agora, os familiares estão procurando o celular do rapaz lá no local. Desde cedo, já foram lá duas vezes, familiares, e não conseguiram localizar. Eu quero informar para os familiares do Rafael que o celular, também os documentos dele, foram deixados para registro no plantão policial. Procurem, por favor, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da EPAQ, e os policiais irão informar aí os familiares acerca do celular e também dos documentos do Rafael. Ok, Rodrigo? Volto com você nos estúdios. Ok, muito obrigado, Henrique. Mais um acidente aqui na cidade de Três Lagoas, na região aqui, na BR Cota, cidade de Três Lagoas. Infelizmente, um jovem, 32 anos, nós estávamos no local da ocorrência, estávamos passando essa informação, Henrique estava fazendo um link lá no local, aí a esposa chegou por lá, uma situação complicadíssima. Eu quero aqui já elencar os nossos sentimentos a toda a família desse rapaz aí. Infelizmente, é isso. Provavelmente, agora, a polícia vai tentar ver aí para saber o que teria motivado esse acidente. Na verdade, pela cinemática do local ali, pode ser, sim, que ele estava ali em uma alta velocidade, não conseguiu contornar e acabou entrando ali no contorno, e acabou perdendo o controle e acabou, infelizmente, falecendo. Mas isso só depois de comprovado mesmo. Enfim, mas a gente já deixa e estoura aqui os nossos sentimentos a toda a família, a esposa que esteve lá com a gente também, nossos sentimentos para vocês, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, nós trouxemos a informação aqui que o 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Dagoas está sob o novo comando, o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento. Inclusive, nós trouxemos a informação aqui, participamos dessa troca de comando, e hoje o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento está aqui com a gente. Pode chegar para cá, comandante, para a gente bater um papo para falar sobre as ações que vão ser realizadas aqui em Três Dagoas. Comandante, seja bem-vindo. Prazer receber o senhor aqui. E dando sequência às atividades que já vinham acontecendo aqui, o senhor chegando agora, como é que vai ser as atividades daqui para frente do 2º Batalhão aqui da cidade de Três Dagoas? Boa tarde. Boa tarde e boa tarde a todos os telespectadores, todos os amigos. Então, nós fomos convidados para essa nova missão. Nós estávamos há quase quatro anos trabalhando na segurança do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande, um trabalho também muito importante, quando veio esse convite de vir para esta região para trabalhar na terceira cidade, em PIB do Estado, de uma região muito importante. Então, nós estamos aqui verificando o funcionamento do nosso policiamento, como que é a dinâmica que está sendo hoje implantada. E eu tenho sempre a dizer o seguinte, como se fosse uma escada. Cada comandante, ele avança um degrau. E nós, a partir de agora, também queremos avançar mais um degrau. O primeiro grande ato é esse agora do treinamento e o simulado que vai acontecer de crime de alta repercussão, conhecido como cangaço, que já estamos em treinamento hoje. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, através dos seus instrutores, estão na cidade, estão fazendo as instruções para que a gente qualifique os nossos policiais para essas ocorrências de grande risco. Comandante, nós sabemos que aqui é Três Lagoas, cidade de divisa. Aqui, nós falamos que a cidade é conhecida como corredor do tráfico, porque muitas drogas passam por aqui, os carregamentos passam por aqui. A gente noticia direto aqui que a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, fez várias apreensões. Como é que o senhor vai atuar nessa questão, por ser uma cidade de divisa? Então, nós, em primeiro lugar, qualificarmos mais. Teremos também, ainda esse ano, o curso da Força Tática. Então, nós estaremos qualificando mais o nosso policial e mais. Esse curso da Força Tática, ele não será apenas para os policiais do 2º Batalhão. Três Lagoas será polo de um curso que qualificará policiais de outras cidades também. Então, quanto mais qualificarmos, mais trabalharmos junto com a inteligência, mais nós teremos resultados positivos em todas as ações, inclusive também no combate ao tráfico de drogas. Há possibilidade, comandante, de trazer... O senhor falou sobre esses cursos que vão acontecer, sobre essas especializações que vão acontecer aqui no 2º Batalhão. Há possibilidade de trazer forças de segurança diferenciadas aqui para a cidade? Um exemplo delas é o Batalhão de Choque, o próprio BOP, por exemplo. Há possibilidade de se criar, então, esses comandos aqui específicos? Não, o Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Policiais Especiais, eles são unidades especializadas que, por conta da legislação e doutrina, eles funcionam em Campo Grande como uma base. E esta base, ela faz o apoio às cidades quando necessário. Nada impede que nós podemos fazer uma operação policial grande na cidade e termos o apoio, por exemplo, do Batalhão de Choque. Nós podemos, mas nós não teremos aqui uma unidade de choque ou uma unidade do BOP. Elas são unidades de apoio. Falando um pouquinho sobre esse simulado que vai acontecer, então, portanto, nesta quinta-feira, e a gente vem falando sobre isso também durante toda a semana, trazendo essa novidade para a população treslagoense. Como é que vai funcionar a didática desse simulado aqui? Nós sabemos que já está tudo preparado, isso já vem sendo preparado há cinco anos, né? E agora, efetivo, com essa troca de comando, vocês vão realizar esse simulado. Vai ser na quinta-feira, é isso? Exatamente. Ele ocorrerá na quinta-feira, então, teremos ações em alguns pontos da cidade, haverá disparos de arma de fogo, mas tudo com muito critério, muita segurança. Foi feito um treinamento muito exaustivo, rígido, mas eficaz para que tudo isso aconteça. E quanto à população, ela participa apenas como observador, ela não tem uma participação mais ativa nisso. Mas o que nós queremos mandar como mensagem é que nós estaremos preparados para uma possível ocorrência nessa magnitude. Importante a gente falar, né? Volta a dizer que nossa cidade é uma cidade de divisa, né? Faz divisa aí com o estado de São Paulo, enfim. As forças também de divisa vão estar mobilizadas nesse simulado que vai acontecer? As forças policiais de São Paulo também vão participar desse simulado? Como é que vai ser? Não, estaremos nós aqui, as forças de segurança da cidade de Três Lagos, do segundo batalhão, nesse primeiro momento. O que aconteceria numa situação real? Em havendo a ocorrência complexa, automaticamente seriam acionados essas unidades de divisa dos estados aqui, para o apoio, para as informações e para que também se tome as providências necessárias, carjuaza um confronto ou uma fuga que a outra unidade esteja pronta e preparada para combater. Tá certo. Comandante, eu queria agradecer ao senhor, obrigado por ter vindo aqui, tá? Eu sei que a agenda está tão tumultuada aí, mas o senhor tirou um tempinho para dar uma passadinha aqui na TVC e dizer que nós estamos sempre à disposição do segundo batalhão, né? Essa parceria que a gente vem construindo com a polícia militar, trazendo aí as matérias especiais que a gente tem também. Isso é importante para estreitar a LAS, porque a gente também faz essa ponte entre a polícia e entre a população que assiste Pulseira de Prata. A gente tem uma audiência muito bacana e o pessoal gosta disso, né? Então, queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui e dizer que as portas do Pulseira de Prata estão sempre abertas. Quanto quiser ver, fique à vontade, viu? Eu agradeço e agradeço a toda a população que compreende o segundo batalhão. Nós estamos de portas abertas a todos e se você perceber alguma situação que seja anormal, ligue para a polícia militar, mande uma mensagem. Hoje nós temos grupos de WhatsApp, nós temos uma facilidade muito grande de comunicação. A população, ela nos traz os dados para que a gente possa planejar melhor o nosso trabalho. E podem contar conosco. A PMMS não para. Tá certo, comandante. Muito obrigado, viu? Tamo junto aí. Um abraço para toda a corporação lá. Pessoal, gente boa. Recebe a gente super bem lá. Um abraço ao Major Rogeliano e toda essa equipe maravilhosa lá. Tá bom? Grande abraço. Se torna aí. Gente, ó, vamos falar de coisa boa? Atenção você que está em casa, você que está acompanhando a gente. Eu tenho uma dica especial para você, viu? Você que está aí, de repente, não está sorrindo, está faltando lente aí na sua boca, está com aquela baixa estima, né? A hora que vai sorrir, dá, coloca a mão no... Eu tenho uma dica especial para você. O Oral Único aqui em Três Lagoas, a maior clínica odontológica de Três Lagoas e de toda a nossa região. Não tem para ninguém, não. Profissionais capacitados que atendem você com muito carinho. E olha só o recado que a Cláudia Raia tem para você. Roda lá. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Solução para você que está aí com a sua autoestima baixa. O Ricardo me corrigiu. Alta estima baixa. O Ricardo é o gentleman da TVC. O gentleman. Gente, vamos seguindo nessa vibe. Deixa eu perguntar um negócio para você. Qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia tem mais um sorteio. Ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor. E ganha você que acompanha a TVC. Porque, atenção, você quer participar com a gente? Você quer concorrer? Hoje tem mais um pré-sorteado para sexta-feira, tá? Você faz o seguinte. Você vai mandar a sua selfie agora para o nosso número de WhatsApp. Manda aí a sua selfie. Aí você já vai lá. Ó, 992-34-45-39. Vai lá. Atenção, atenção, hein? 3, 2, 1. Faz aquele selfie. Vai! Fechou? Fez a selfie? Você manda para a gente aqui no WhatsApp. 992-34-45-39. Aí você vai receber lá um link. Você vai clicar no link, tá? Vai preencher todo o formulário. E ao preencher o formulário, vai pedir lá. Qual é a palavra-chave? Hã? Hã? Do pulseira? Tá aqui, ó. A nossa palavra-chave é França. Manda para a gente o seu selfie. Você vai aparecer aqui no pulseira. E ainda vai concorrer a 500 reais. Quem sabe você não é o pré-sorteado de hoje. Tá concorrendo na sexta-feira, tá? Envia sua selfie rapidinho. Você que ainda não participou, tá esperando o quê, bebê? Hã? Daqui a pouco, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer na sexta-feira. Então, aqui é Antão. Se você ainda não mandou sua selfie, se você não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo. Tá bom? Promoção Pix Verde e Amarelo. Mais um golaço da promoção... Da promoção, não. De promoção do Grupo RCN de Comunicação. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já com mais informações, mais notícias para você do setor policial. Aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Eu volto já já. Pulseira de Prata. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes, em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi. 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção para você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. De volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Agradecer o pessoal que está na nossa live acompanhando a gente. O Josias Roque, um abraço, Josias. A Rose Moreira, um beijo, sua linda. Obrigado pelo carinho, pessoal, que está aí na live, no nosso Facebook, acompanhando a gente. Você também que está em casa pela TVC, acompanhando a gente também. Você que está aí pela rádio também, telespectador, o nosso ouvinte, nosso carinho, nosso abraço, tá bom? Vamos nessa, porque tem muita coisa bacana para rolar para você, ainda aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos seguindo, olha. Um homem de 35 anos foi preso pela CIG de Três Lagoas, condenado pelo crime de roubo qualificado. Ei, deixa eu perguntar um negócio para o Henrique, que já está aqui. Ô Henrique, o negócio é o seguinte, o homem estava condenado, ele estava foragido, e não era foragido aqui do estado do Mato Grosso do Sul, não, era foragido de outro estado, é isso? Exatamente, Rodrigo. Esse que você falou aí, roubo qualificado, só a título de esclarecimento e orientação, é o artigo 157 do Código Penal. É quando o cara bota uma arma, força, toma alguma coisa de alguém, usando ameaça. O furto, que as pessoas falam, foi roubo, é furto. É o artigo 155 do Código, é totalmente diferente. É quando o cara subtrai, né? O roubo é quando ele força a pessoa a entregar, bota uma arma, ameaça, mediante a coação, né? Ô Rodrigo, antes de eu contar essa história desse camarada, você está esquecendo do Amoz, tá? O Amoz tá ligado lá, toda rapaziada ali na construtora, em frente ali àquela rotatória, onde nós fomos cobrir o acidente. Ele tá cobrando. Cadê o Rodrigo? Não vai mandar um abraço pra gente, não? Pois é, tá aí, ó. Esse condenado que você falou, condenado por roubo, é foragido da justiça lá do estado de Goiás. Ele foi preso pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Na manhã de ontem, terça-feira, os investigadores do SIG, Sessão de Investigações Gerais de Três Lagoas, prenderam o sujeito de 35 anos condenado pelo crime de roubo qualificado e foragido do sistema prisional do estado de Goiás. Os agentes do SIG receberam a informação de que um homem com condenação criminal pela prática do crime de roubo do estado de Goiás estaria residindo aqui em Três Lagoas. Aí o pessoal já foi naquele velho e conhecido, manjado, localzinho. Sabe onde? A prisão ocorreu num lugar conhecido como Inferninho. Acabou ali no bairro, na Vila Carioca, em abordagens policiais. Aí o homem teria se evadido do sistema semiaberto de Goiás e deixou o estadão dele lá desde meados do mês de agosto do ano passado. Achou, ah, tô bonito, tô boneco, né? E aí acabou, após o cumprimento do mandado judicial, ele foi submetido à realização do exame de corpo de delito e agora aguarda preso o seu recâmbio ao estado de Goiás, onde dará continuidade de cumprimento de pena a qual foi condenado. Certo, certo, meu amigo, eu volto com você aí nos estúdios. Tamo junto, Henrique, certo, certo, um abraço pra você. Ó, esqueci de mandar um abraço pro Amorz. Amorz, nosso carinho, nosso abraço pessoal da construção civil, que estão aí trabalhando, acompanhando pulseira de prata. Tamo junto, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado mesmo pela audiência que vocês estão pro pulseira de prata aí. Tamo junto, é isso, é o pulseira do povo, meu querido, é o pulseira do povo, tamo junto, viu? Ó, vamos falar de coisa, boa atenção, vamos falar de oportunidade, isso mesmo. Quero falar pra você da Prime Tech, Cursos de Tecnologia. É uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas, viu? Especialista em cursos técnicos, profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial, instalação de ar-condicionado. E ó, lembrando que é o seguinte, o negócio é o seguinte, são aulas 100% práticas e rápidas. Em duas semaninhas, meu querido, você tá consertando o celular, é isso mesmo. O aluno aprendendo, ele já vai ganhando o dinheirinho dele. Consertando o celular pro dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês. É, tá esperando o que, meu querido? Vai lá na Prime Tech, na Rua Orestes, Prata, Tibete, bem no centrão aqui de Três Lagoas. WhatsApp, anota aí, é 993-3105-25. 993-3105-25. E o pessoal lá, acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui, falou assim, Rodrigo, o negócio é o seguinte, os 10 primeiros que vierem aqui e disserem que assistiu no Pulseira de Prata, vão pagar apenas 500 reais nos cursos. Qualquer curso que você quiser, você vai lá, ou você vai ligar agora, anota aí, 993-3105-25. Anotou? Tá aqui, ó, 993-3105-25. Você vai ligar, ou você vai lá na Rua Orestes, Prata, Tibete, 98, bem no centrão aqui de Três Lagoas, vai falar assim, o negócio é o seguinte, acabei de assistir no Pulseira de Prata, o Rodrigo Lucas firmou um compromisso comigo, vocês vão fazer quinhentão o curso. Mas, ó, as 10 primeiras pessoas que ligarem e que forem lá, tá bom? Então, ó, é o seguinte, corra e não perca a sua oportunidade, abração especial pra essa galera da PrimeTec. Tô esperando o pessoal aqui, né? Ô, pessoal, tô esperando vocês aqui, vem com a gente aqui, tamo junto, viu? Abração especial pra PrimeTec investindo em você. Vamos seguindo com o Pulseira. Olha, infelizmente, mais uma conveniência foi assaltada em Três Lagoas, viu? Dessa vez, dois indivíduos armados, eles tocaram o terror no local ali. Eu fui lá no local, inclusive, fiz uma matéria, tem as informações, trago pra você na tela do Pulseira. Roda lá. Estamos aqui no Jardim Rodrigues, onde a ação aconteceu. De acordo com informações do proprietário desta conveniência, aqui ao fundo, Os bandidos chegaram em uma motocicleta, ambos de capacete, desceram, anunciaram assalto e armados levaram 500 reais. O que facilitará a ação da Polícia Militar aqui no local é que aqui, a conveniência, possui imagens de câmeras de segurança. A polícia veio ao local de posse dessas imagens, com certeza vai conseguir identificar ou tentar identificar esses dois suspeitos que teria ocasionado esse transtorno pra esse proprietário desta conveniência. Eles acabaram chegando aqui armados, como eu disse, anunciaram assalto, renderam um funcionário que estava no local trabalhando ontem à noite e acabaram levando essa quantia em dinheiro. Os proprietários se disseram indignados com a falta de segurança no local. Também nós conversamos com vários moradores aqui que não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe, mas também disseram que o bairro aqui está um pouquinho desassistido e que necessita de policiamento. Tá aí, né? Nós trouxemos o comandante aqui, com certeza nós vamos cobrar isso, o policiamento nos bairros, que é uma demanda muito antiga aqui da população, vinha funcionando e vem funcionando, né? Só que aqui está um negócio também, né? A polícia não é onipresente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente tem que entender isso também, né? Muitas vezes a polícia está patrulhando aqui o centro, tem bairro que talvez não vai ser patrulhado no mesmo momento, mas o efetivo de Três Lagos está fazendo um esforço danado pra chegar nesses locais, pra patrulhar esses locais. Claro que nós estamos aqui com o intuito de cobrar, nós vamos cobrar, nós vamos levar a demanda da população até o batalhão, né? Pra ver se a gente consegue dar mais efetividade, ainda mais efetividade no patrulhamento nos bairros aqui de Três Lagoas. Ó, o negócio é o seguinte, vamos falar de coisa boa, gente? Ó, eu quero falar pra você do maior hospital de Três Lagoas e de toda a região, que atende não só Três Lagoas, que atende toda a nossa região. Tô falando o quê? Tô falando do Cacemes. Roda o VT. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Tá esperando o quê? Passa lá no Cacemes, tamo junto. Abração especial e toda essa equipe maravilhosa do Cacemes aí, sempre acompanhando a Pulseira de Prato. Ó, chegou a hora de mandar aquele abraço especial pra você que acompanha a gente. Olha que linda, já em clima de festa julina. Olha que maravilhosa, tamo junto, viu? A mamãe sempre manda foto dela aqui pra gente. Tamo junto, obrigado, viu mamãe? Obrigado. Ó, deixa eu falar pra você. Esse aqui, ó, dona Eunice e o senhor Newton. Eles são vizinhos aqui da TV. Eu tava ali, ó, curto Pulseira de Prato, assistimos todos os dias. Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Dona Eunice, tamo junto. Vou passar a tomar um cafezinho na sua casa aí, tá bom? Um abraço. Vou contar, vou passar aí. Faz um pãozinho pra nós aí, né? Tamo junto. E você, que quiser participar também, você pode mandar a sua foto pra gente, você vai sair aqui no Pulseira de Prato. Sem mais delongas, vamos pro sorteio do Pix Verde Amarelo. Vamos saber quem foi o sortudo, a sortuda que participou hoje, o pré-selecionado pra sexta-feira, Rufinho, estamos ali, vai, 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 vai. Solta na tela. Andressa Rodrigues, vaga o IP3. Andressa, tamo junto, parabéns pra você. E se ganhar, você já sabe, né, Andressa? Ó, foi sorteado no Pulseira, faz aquele churrascão e chama o Rodrigo Lucas pra bater aquele pandeca aí. Tamo junto, gente. Ó, não tem um tempo mais pra nada não, viu? Vambora, vamos nessa. Beijo no seu coração. Amanhã a gente volta trazendo mais informações do setor policial a partir das 12h30, enquanto o mercado é você, você e eu no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Até lá, tchau, tchau, beijão. De prata! Apoio Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata de Beri 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do condomínio residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localização.